Olá amigos, queridos, eu vou cantar uma canção do meu primeiro CD, que na verdade não teve nem CD, ele foi gravado, estou ajeitando aqui o headphone, ele foi gravado apenas em vinil e se chama Em Teu Olhar, a música Em Teu Olhar, a música homônima, mas neste disco tem músicas bonitas, não é o disco que eu, sinceramente, não é o disco que eu mais gosto, dá licença aqui, deixa eu mexer, ver se abaixa um pouquinho, isso, não é, se eu disser que é o disco que eu mais gosto, não é, foi o primeiro CD, produção de Elio Delmiro, sabe, músicos maravilhosos que participaram e, então, tem coisas muito bonitas, neste CD tem uma música chamada Escuridão, que eu gosto demais e eu gostaria de cantar para você, espero que você goste. Escuridão Mas ainda Nem ao menos Podia ter certeza Ser eu mesmo Quem estava lá Escuridão Escuridão Mas ainda Abria os olhos Sem nem mesmo saber Se eles Já estavam abertos Uma luz Uma luz Havia Uma velha luz Que no ponto já brilhava Mas eu não podia reconhecer Pois toda a cegueira estava Em minha mente Em minha mente Escuridão Não mais Pois um feixe da luz Me alcançou E eu gritei Não mais Escuridão Uma luz Uma luz Havia Uma velha luz Que no ponto já brilhava Mas eu não podia reconhecer Pois toda a cegueira Não mais Não mais Escuridão Escuridão Mas ainda Nem ao menos Nem ao menos Podia ter certeza Se era eu mesmo Quem estava lá Escuridão Escuridão Mas ainda Abria os olhos Sem nem mesmo saber Se eles Se eles Já estavam abertos Escuridão Escuridão Uma luz Em minha mente E eu gritei Escuridão Escuridão que está no disco Em Teu Olhar que é o nosso primeiro disco que não saiu em CD, só em vinil essa chama-se Escuridão um grande abraço, sou Renato Suete, quer me convidar para ir na sua igreja a cantar esses louvores é só entrar em contato comigo ou alguma festa, algum show, algum evento, eu estou à disposição eu quero cantar para Jesus tá bom? Grande abraço